Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. 18 horas você já sabe, né? Se quem não está ligado na TVE, liga e assiste o programa Consumidor em Pauta. Aqui nós respondemos sobre todos os nossos direitos e graças à equipe técnica da TVE, eu estou na minha casa, no meu escritório e a pessoa que vai responder as perguntas de hoje, por exemplo, está no escritório dele, está na casa dele. Então são coisas que a internet faz para que vocês tenham sempre o Consumidor em Pauta no ar. Lembrando a vocês que esse programa, caso vocês tenham qualquer dúvida a respeito da resposta que seja dada aqui ou alguma dúvida a respeito do programa apresentado, vocês têm amanhã novamente para assistir o Consumidor em Pauta. Amanhã não, porque hoje é sexta. Vocês vão ter segunda-feira para assistir o Consumidor em Pauta às 8h e 15h da manhã em reapresentação. Lembrando também que vocês podem mandar as perguntas para os endereços que eu vou colocar aí na tela. As perguntas podem ser mandadas para o nosso e-mail, que é bem fácil, não é? E podem ser mandadas também para o nosso WhatsApp. Vocês, qualquer um desses endereços que vocês mandarem, as perguntas, elas chegam aqui, ficam guardadas e vão ser respondidas todas. Todas serão respondidas na medida do possível. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, então você clica ali no TVE ao vivo e vai assistir no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, onde você quiser, onde você estiver, no seu telefone, você assiste o Consumidor em Pauta. E pode mandar as perguntas, como sempre, normalmente. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. Eu sempre tenho dito aqui que a gente começa a se aposentar. Quando começa a trabalhar, desde o primeiro dia de trabalho, a gente tem que guardar as documentações todas para que chegue no dia de pedir a aposentadoria e entregue tudo lá para um especialista nessa área. Que são os melhores que nós temos aqui, dicas de passagem. Hoje eu vou conversar com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Gustavo. Tudo bem? Olá, Machado. Muito boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores da TVE. É sempre uma alegria estar aqui de novo no programa Consumidor em Pauta, podendo debater, conversar um pouquinho sobre direito previdenciário. Faz anos que nós estamos juntos nessa área, não é, doutor Luiz Gustavo? Opa! Muito tempo. Graças a Deus temos essa convivência já há longos anos, né? O que me deixa muito feliz. É, e a mim também. Eu tenho aqui, doutor Luiz Gustavo, o José Ladiganoso nos mandou uma mensagem curta, objetiva e eu tenho certeza que é absolutamente sincera. Ele diz o seguinte, José Ladiganoso, e por sinal faz a primeira pergunta do programa e eu o farei logo depois. Ele diz o seguinte, sou fã do programa e do advogado Luiz Gustavo. Está vendo só, doutor Luiz Gustavo, como a gente tem gente que a gente não sabe e que conhece a gente e tem esses momentos tão importantes na vida da gente? Pô, senhor José, que alegria receber essa sua mensagem. Esse é o objetivo do nosso trabalho, estar aqui e prestar informações de qualidade na TV pública do estado aqui do Rio Grande do Sul. Então, por isso, levar ao telespectador, levar ao povo do Rio Grande do Sul informações em cada uma das áreas que nós tratamos aqui é o nosso objetivo. E eu fico muito feliz em receber uma mensagem como essa do nosso telespectador, o que significa que talvez a gente esteja conseguindo fazer aquilo que nós nos propomos a fazer todos os dias aqui no programa Consumidor em Pauta. Tenho certeza absoluta que vocês estão fazendo e estão fazendo além do que vocês podem fazer, porque esse é um programa de utilidade pública, então é um feito exatamente para servir ao povo. Mas vamos à pergunta do seu José Ladicanos, ele diz a seguinte, tenho 49 anos de idade e 34 anos de contribuição com insalubridade. Estou, desde 2017, com pedido de aposentadoria no INSS. O advogado disse que o INSS apelou e que foi para o TRF-4 em novembro de 2020. Não me chamaram para a perícia, mas o meu advogado disse que encaminhou de alguns colegas que conseguiram se aposentar. E ele pergunta, será que eu consigo? A apelação normalmente demora tanto assim? Demora tanto, Gustavo? Vamos lá. Primeiro, seu José, com relação à questão da perícia, tá? Nem todo processo em que se discute trabalho especial, trabalho com exposição a agentes nocivos, é um processo em que se determina a realização da perícia. Aliás, na grande maioria das vezes, nesses processos, sequer tem perícia técnica. Porque a prova documental existente no processo, ela já é suficiente para que o juiz decida. Somente quando há alguma dúvida, é que o magistrado acaba por determinar a realização de perícia. Então, essa é a primeira questão. O fato de não ter havido perícia no seu processo, não é nenhum indício de que o senhor vai perder a ação, por exemplo, tá? Então, talvez a documentação técnica que já esteja nos autos, ela é suficiente para a decisão, e foi assim que entendeu o magistrado. Com relação ao tempo de demora de uma apelação no Tribunal Regional Federal. Bom, primeiro, se foi o INSS que recorreu, isso significa que o senhor, no primeiro grau, já teve ganho de causa. Quem está recorrendo é o INSS, isso é um bom sinal. Então, se o seu advogado não entrou com recurso, é porque ele atingiu o objetivo dele com a sentença. Então, só o INSS está recorrendo. Em média, esses processos costumam demorar no TRF cerca de um ano, um ano e meio. Esse é o tempo de duração de um processo aqui no TRF da quarta região. O seu processo chegou em novembro do ano passado, então ele é um processo ainda recente. Eu acredito que, a partir do final desse ano, pode o seu processo entrar em pauta. Mas esse é o tempo de duração aqui no tribunal, em torno de um ano, um ano e meio. Doutor Gustavo, nós temos uma outra pergunta aqui, que também é de Canoas. O senhor Luiz, ele faz uma pergunta sobre previdência privada, previdência do estadual, mas eu vou lhe fazer a pergunta assim mesmo, porque o senhor Luiz diz que ele é funcionário público estadual aposentado. PM desconta um valor de pendência de R$ 229,91. faz algum tempo, sem me avisar. A minha dúvida é se esse desconto está certo, já que paga o IP Saúde. Está certo, doutor Gustavo? Seu Luiz, muito boa noite, primeiro. E o senhor refere na pergunta que o IP desconta um valor de pendência. Eu acho que o senhor quis se referir a um valor de previdência. O que que ocorre? Desde a reforma da previdência, ocorrida em nível federal, isso lá no ano de 2019, os estados, e o estado do Rio Grande do Sul fez isso, começou também a introduzir algumas alterações. Dentre as alterações vindas aqui com a reforma da previdência aqui no estado do Rio Grande do Sul, o estado estabeleceu que passaria a cobrar previdência de todos os aposentados. Porque até então, aqueles aposentados do estado que recebiam até o teto do regime geral, até o teto do INSS, tinham esse valor sem qualquer desconto de previdência. Com a reforma da previdência, passou-se aqui no estado do Rio Grande do Sul a se cobrar previdência sobre o rendimento total recebido pelos aposentados. Por isso, seu Luiz, é que o senhor passou a sofrer o desconto de previdência no seu contra-cheque. Essa questão do aviso, esse aviso não foi dado porque foi alterada a lei estadual. E por isso, a partir de um determinado momento, passou a incidir o desconto de previdência também para aqueles segurados ou aqueles aposentados que recebiam antes um valor inferior ao teto e que até então não pagavam previdência. Infelizmente, essas modificações, elas começaram a surgir desde que nós tivemos a reforma da previdência em âmbito nacional, aí os estados também começaram a fazer a sua reforma da previdência. Bom, só quero deixar claro aqui que na pergunta estava a pendência, não tinha nada de previdência. O doutor Gustavo está certo, eu também li o que estava escrito ali. Tá bom? Vamos lá, então. A próxima pergunta é de Sapo Caia do Sul. É do senhor Adair. E diz o seguinte, inicialmente, parabenizo vocês pelo programa, sempre atual e prestativo. Muito obrigado, senhor Adair. Que bom tê-lo aqui como telespectador nosso e que o programa possa lhe render cada vez mais. Estava recebendo um benefício do INSS, pois tive um AVC. De repente o benefício foi cortado. Esse AVC ocorreu em 2019, quase 2020. Estou sem receber desde janeiro. E ele quer saber, doutor Gustavo, senhor Adair, lá de Sapo Caia do Sul, o que ele deve fazer. Seu Adair, nenhum benefício da previdência, ele é cortado de uma hora para outra. O que deve ter acontecido é o seguinte, quando o senhor encaminhou o seu pedido de auxílio-doença, o INSS lhe concedeu esse benefício por um determinado período, 30, 40, 60 dias. Antes de terminar esse prazo, o senhor precisaria ter pedido a prorrogação do benefício. O senhor deveria ter se dirigido ao INSS e dito o seguinte, olha INSS, Tu me deu aqui um auxílio-doença por 60 dias, mas eu ainda não recuperei a minha capacidade para o trabalho. Então eu quero a prorrogação por mais um tempo. Talvez o senhor não tenha feito o pedido de prorrogação. Eu imagino que tenha sido isso que aconteceu a partir do que o senhor narra na sua pergunta. Mas o que o senhor pode fazer é o seguinte, se o senhor continua incapaz para o trabalho, encaminhe um novo pedido de auxílio-doença junto ao INSS. O INSS vai lhe submeter a uma perícia com um médico-perito dele, lá do INSS, e se porventura o seu pedido de auxílio-doença for negado, aí o senhor pode procurar um advogado da sua confiança e ingressar com uma ação judicial. Mas é esse o caminho, fazer um novo pedido administrativo primeiro, e se houver outra negativa, ou se houver a negativa, aí sim o senhor está apto a ingressar em juízo, procurar um advogado da sua confiança e ingressar com uma ação judicial. Mas esse é o caminho, senhor amigo. Doutor Gustavo Ferreira Ramos, eu vou fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho, que é só o tempo do senhor tomar um gole d'água e eu também. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Lembrando a vocês que esse é um programa de utilidade pública, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, com reprise na manhã, às 8 e 15 da manhã. Vocês podem mandar as perguntas aqui, através desse endereço que eu vou colocar na tela aí, para que vocês saibam bem. Podem mandar as perguntas pelo nosso e-mail, ou então pelo nosso WhatsApp. Qualquer um desses dois endereços, as perguntas vão chegar aqui, vão ficando acumuladas e vão sendo respondidas na medida do possível. Todas elas serão respondidas devidamente. Estou conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo, e agora tem uma pergunta que vem aqui do bairro Sarandi, aqui de Porto Alegre mesmo. É da dona Maria Helena. Ela diz o seguinte, há alguns anos cadastrei uma senha e fiz uma simulação do tempo de contribuição. O problema é que trabalhei durante sete anos numa empresa, e esse tempo não apareceu na simulação. Peço que o advogado recomende o que eu faça. Qual é o procedimento nesse caso? E ela dá os parabéns para o programa. Obrigado, doutor Maria Helena. Doutor Luiz Gustavo, o que ela deve fazer? Primeiro, agradecer a dona Maria Helena por ser nossa espectadora e acompanhar o nosso programa. Isso é muito importante, é por isso que nós estamos aqui, é para isso que nós fizemos esse programa, para trazer esclarecimentos. Dona Maria Helena, veja bem, a senhora refere que esse tempo que a senhora trabalhou numa empresa não aparece. Nós teríamos que saber o porquê. Provavelmente, provavelmente, eu estou apenas supondo. A empresa onde a senhora trabalhou não deve ter recolhido o seu INSS. Mas se esse vínculo está anotado na sua carteira de trabalho, a senhora não se preocupe, porque o INSS vai ter que reconhecer. Ou vai reconhecer na via administrativa, ou a senhora vai fazer uma ação judicial contra o INSS, caso eles não reconheçam esse vínculo de emprego. Mas, num primeiro momento, o que a senhora deve fazer? A senhora pode ligar para o fone 135 da Previdência Social? E agendar com eles um atendimento em alguma das agências do INSS, um atendimento presencial para apresentar a sua carteira de trabalho, para fazer o acertamento do KINIS. O KINIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Talvez esse vínculo não esteja anotado aí porque tenha qualquer problema. Talvez até tenham contribuições do seu empregador, mas só está havendo algum problema. Então, ligue para o telefone 135 da Previdência, faça um agendamento, compareça até a agência do INSS, levando a sua carteira de trabalho, e verifique com o atendente qual é efetivamente o problema. Se conseguir corrigir nesse momento, ótimo, a senhora vai fazer a correção e não vai haver problema quando a senhora for encaminhar a sua aposentadoria. Agora, se o atendente lhe disser que esse período não conta porque não tem contribuições previdenciárias, porque o seu empregador não contribuiu, aí sim, aí eu lhe aconselho que a senhora procure um advogado da sua confiança para, desde logo, já começar a resolver essa questão para que isso não lhe traga nenhum problema quando a senhora for encaminhar a sua aposentadoria. A próxima pergunta é da dona Helene, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que tem dois filhos e recebe duas pensões por morte. Agora começou a receber o Bolsa Escola, mas o INSS disse que ela perderá as pensões por esse motivo. Ela também entrou com pedido de auxílio-doença no INSS e ela pergunta se corre o risco de também perder esse auxílio-doença, doutor Gustavo. Dona Helene, a senhora não corre, não corre o risco de perder as pensões por morte. Mesmo que a senhora receba o Bolsa Escola, mesmo que a senhora venha a receber o auxílio-doença, mesmo que a senhora venha, inclusive, a se aposentar, a senhora não perde o direito à pensão por morte. Claro, a não ser que exista algum problema no recebimento dessas pensões, né? A senhora aqui não especifica se são seus filhos que recebem as pensões, se é a senhora que recebe a pensão, quem é o dependente são os filhos e não se é a senhora. Mas, enfim, se as pensões foram concedidas de maneira regular, que é o que eu acredito, porque é possível receber duas pensões, não há problema nenhum, se as duas pensões que devem ser recebidas pelos seus filhos, muito provavelmente, a senhora não corre o risco de perdê-las ou eles perderem a pensão em função dele ser concedido uma Bolsa Escola ou até mesmo um auxílio-doença. Então, pode ficar tranquila que essa informação que lhe deram, ela está equivocada. Isso aí é uma coisa que muita gente pensa, né, doutor Gustavo, que se por acaso se aposentar ou se receber algum outro benefício ou coisa parecida, acabará perdendo a pensão pela morte do esposo, do companheiro ou de alguma coisa. Mas as pessoas não precisam se preocupar, não é? Essa dúvida, ela é muito comum, Machado, mas agora, mesmo com a reforma da Previdência, a reforma, ela permitiu o recebimento conjunto, por exemplo, de uma aposentadoria e de uma pensão. Em alguns casos, haverá uma limitação no valor, mas é perfeitamente possível que os segurados acumulem o recebimento de aposentadoria com pensão. Não há problema nenhum nisso. Então, muitas vezes, as pessoas ficam preocupadas em não encaminhar o seu próprio benefício porque ela está recebendo uma pensão. Não, pode encaminhar o seu benefício de aposentadoria, de auxílio-doença, que não vai perder a pensão. Muitas pessoas até pensam em parar de pagar INSS pensando que não adianta pagar porque não vai ter direito à aposentadoria porque já recebe uma pensão. Também não é verdadeiro isso. É possível receber aposentadoria e pensão por morte de maneira acumulada, sem qualquer problema. A próxima pergunta vem da cidade de Guaíba. Quem nos manda é o telespectador Paulo. Ele diz que trabalha numa companhia que faz manutenção para a CE. Sempre lidei com energia elétrica. Tenho 60 anos e 27 anos de contribuição. Gostaria de saber se meu trabalho é considerado especial e se posso pedir aposentadoria. Pode, doutor Gustavo? Com certeza, Machado. Claro, eu não tenho mais informações além daquilo que está aqui na pergunta. O que eu pressuponho a partir da pergunta? O Paulo é um trabalhador que trabalha e exerce uma atividade que lhe coloca em risco. É uma atividade de risco. em função de uma possibilidade de um choque elétrico, enfim. Essa atividade, sendo uma atividade de risco, permite uma aposentadoria de forma diferenciada, uma aposentadoria especial. Agora, com a reforma da Previdência, nós temos um pouco de discussão a respeito dessas atividades periculosas. Mas o Paulo refere que ele já tem 27 anos nessa atividade. O que lhe dá o direito, inclusive, a se aposentar pelas regras antigas e não pelas regras introduzidas pela reforma da Previdência. Paulo, procure um advogado da tua confiança, converse com o colega, porque são necessários alguns documentos para provar que essa tua atividade é uma atividade de risco. Então, procure um colega que milite na área do direito previdenciário. O colega, certamente, vai te pedir toda a documentação, mas a resposta à tua pergunta é afirmativa. Sim, em tese, tu tem direito à aposentadoria especial. A próxima pergunta é do senhor Inácio, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, faz oito anos que estou recebendo auxílio por acidente de trabalho. Meus braços já perderam 90% de sua massa física. Sinto dores muito fortes e gostaria de saber se posso pedir aposentadoria por invalidez. Ele diz que tem 19 anos de contribuição. Seu Inácio, para que o senhor tenha direito a ter uma aposentadoria por incapacidade permanente, o senhor tem que comprovar, perante o INSS, que o senhor está total e permanentemente incapaz para toda e qualquer atividade. Pelo que o senhor relata na pergunta, talvez seja até o caso. O senhor talvez não tenha mais condições de desempenhar alguma atividade laboral. No entanto, seu Inácio, fica aqui um alerta para o senhor e para todos os nossos telespectadores. Desde a reforma da Previdência, existe a possibilidade de que uma aposentadoria por invalidez, absurdamente, diria eu, fique com um valor inferior ao valor do auxílio-doença. O que significa dizer, seu Inácio, que se o senhor pedir a conversão do seu auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez, talvez o senhor consiga, só que fique com uma aposentadoria com valor inferior ao que o senhor recebe hoje. Então tem que ter muito cuidado, muito cuidado, para pedir aposentadoria por invalidez nos dias atuais. É importante, antes disso, fazer um cálculo, porque desde a reforma da Previdência, insisto, ocorrida lá em novembro de 2019, a aposentadoria por invalidez, ela não é mais de valor integral, de 100% da média. Agora, ela começa em 60% da média e vai aumentando conforme o tempo de contribuição do segurado. Então, seu Inácio, antes de pensar em pedir a conversão do auxílio-doença em aposentadoria, procure um profissional da sua confiança para que ele faça os cálculos e lhe diga se é vantajoso ou não pedir essa conversão. Tem aqui a pergunta da dona Ivonete, que mora na cidade de Cachorinha, uma pergunta recorrente, muita gente quer saber disso, doutor Guiçara, e o senhor, mais do que eu, sabe perfeitamente disso, porque deve atender milhares de pessoas no seu escritório a respeito desse assunto aqui. A dona Ivonete diz o seguinte, tenho 60 anos e 25 anos de contribuição para o INSS. Agora, eu sou direto em aposentadoria, fui informada que faz seis anos que a empresa não paga o INSS. Vou perder os seis anos ao me aposentar? Pergunta a dona Ivonete. Será que ela perde, doutor Gustavo? Não pode perder, dona Ivonete. É aquilo que eu falei respondendo uma pergunta anterior. se a senhora trabalhou com carteira assinada, com vínculo de emprego, a obrigação de reter aquilo que a senhora paga, que o empregado paga, e pagar a contribuição patronal é do seu empregador, é dele a obrigação, não é do segurado. E o dever de fiscalizar não é do empregado também, é do INSS. Se o seu empregador não pagou as contribuições previdenciárias, pouco importa. O INSS deve computar esse período quando a senhora for buscar a sua aposentadoria. Se o INSS não fizer isso, se o INSS não quiser computar, não deixe por isso mesmo. Ingresse com uma ação judicial, prove que a senhora trabalhou como empregada, se a senhora tivesse os contra-cheques, junte também, que muito, mas muito provavelmente, o Poder Judiciário vai condenar o INSS a computar esse período e fazer com que esse período entre também no cálculo do valor da sua aposentadoria. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ames, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu tive um prazer muito grande em contar com a sua presença aqui, mais uma vez, respondendo aos nossos questionamentos. Muito obrigado, doutor Gustavo. um abraço em casa, um bom fim de semana e lembrando a todos que segunda-feira eu estarei de volta aqui. Vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho